Olá pessoal do canal Maxal digital tudo bem com vocês pessoal pessoal tá vendo aqui para vocês um vídeo sobre a TV de plasma né sua TV uma TV de 51 polegada chegou aqui para gente fazer um orçamento tá ela tá aqui para orçamento é o clínico quer saber quanto que fica para arrumar e a gente que trabalha com eletrônica você TV sabe que essas televisão não é o reparo dessas televisão não é tão barato né o orçamento uma televisão dessa aqui na minha mão eu não faço barato eu cobro o valor justo né é quero agradecer você primeiramente inscrito nosso canal você que inscrito né você tá com a gente você quer tec você que não é você quer curioso fica aí à vontade viu eu tive um problema no no do vídeo meu do home theater não sei o que aconteceu tive que remover do ar porque ele ficou com a imagem travada é né embranquecida eu tive que remover do do canal então vou mostrar para vocês aqui o modelo dessa televisão aqui falar dela o defeito né e a solução dela tá bom bom aqui eu estou mostrando para vocês o modelo dela tá vendo ela é uma TV de plasma é pl51 é 451g ela é 51 polegada como eu já disse aqui eu tô mostrando para você pessoal o tamanho da televisão tá grandona tá grandona minha bancada ficou pequena para ela é bom aqui eu desliguei aqui a placa alimentação que alimenta a placa x-bunf ou z z z sus né algumas pessoas falam z sus eu falo x-bunf essa placa aqui tá é que ali que a placa fonte alimenta essa placa eu te liguei porque ela tem curva tá eu vou mostrar para vocês que a TV ela tem som e a gente só ela tem som e para vocês verem ó ó e ela só não tem é imagem tá vendo ela só sai som mas que é bom nada bom então gostar tanto então o problema tá na placa x-bunf né essa placa aqui ela tem curto é é claro que esse curso pode ser só aqui mas não pode ter esse problema né como eu tô aqui na placa controladora ou placa até como uma pessoa fala ou tô bem na placa z sus né ali do lado ó em pessoas do lado e tô bem na placa e eu queria bom é uma placa grande lá ó e se a gente vai saber quando a gente é arrumar essa placa eu pretendo consertar ela pessoal não pretendo trocar ela porque se não você gasta dinheiro à toa né você troca uma placa dessa aí compra uma placa dessa aí daqui a pouco tem mais defeito e já sabemos que a placa principal da boa ela tá virando som tá funcionando um áudio tá ligando tá beleza no controle é então vou passar o orçamento do cliente se ele aprovar né a gente vai fazer o o processo da placa é claro que para baixar aqui é claro pessoal para você dar um diagnóstico né uma parede tem que ter certeza tá que se você dá um diagnóstico e o e passou um valor cliente aprovar e você tem que fazer o serviço então na tv de plasma tem tem certa surpresa às vezes pode ser solda quebrada ou solda fria com algumas pessoas costumam falar mas às vezes tem mais defeito então aqui eu vou dar um orçamento certo cliente falar para ele que é um problema de placa e os ímpios vamos né o x branco então assim não adianta você fazer um trabalho desse aqui com pressa tá pessoal eu pretendo eu aqui eu faço o orçamento já sabendo que que é para resolver entregar a presão para o cliente perfeita tá porque se a gente se engana você ficar comprando placa e da pouco você troca da pouco tem mais problemas tem mais defeito aí é complicado principalmente se for um problema de tela aí matou a televisão aí você vai ficar no prejuízo e vai ficar até sem palavras né que você passou um orçamento para o cliente e você não vai poder cumprir não é poder dar a televisão funcionando para o o cliente é o cliente que é bom então fica aqui vou mostrar para vocês agora não tá o curso tá bom o teu pessoal esse aqui tá a placa x-buff tá e aonde eu vou mostrar para vocês não tá os curtos tá aqui nesses nesses transistores tá vendo os transistores tem um curto que eu insolei um é esse aqui ó e não nesse não um é esse aqui ó ele está totalmente em curto e tem custo tá e o outro pessoal e está em curto é esse aqui ó tá vendo eu vou mostrar aqui para vocês verem ó e aí curto para isso porque eu isolei eles eu liguei eles aqui os terminais dele e e esse outro aqui também ó ó e aqui ó eu também que é de liguei da placa da trilha os terminais de ele medida tudo em curto com esses dois troca nesses dois aqui pode resolver o problema pode resolver o problema né pode resolver resolver o problema mas eu vou preferir trocar os dois do que trocar a placa porque como disse porque se você só tá quer saber se você tem certeza que se trocar essa placa que vai resolver beleza pelo menos se você comprar essa placa aí por ser 100 90 reais você colocar e não resolver tem vou ter mais problema aí então eu vou trocar os usos os transistores para ver tá é com esse coisa que curta aqui nessa placa pessoal é o led fica piscando seis vezes tá parece que é cinco e seis vezes o do led dela fica piscando ela não liga tá e você de ligando aqui de ligando essa placa aqui a alimentação dela da placa-fonte ali como eu mostrei ela liga faz som só claro não vai dar mais e também não pode ligar ela decidir aqui é um sete faltando tá bom então aqui fica uma dica para vocês tv de led piscando cinco cinco seis vezes e não liga porque eu a placa se esborso tem curta bom se o cliente avançamento eu volto com ela é após até ser mais um vídeo funcionando se não eu tô por encerrado beleza então esse é o vídeo muito obrigado por ter assistido o canal assistindo vc aqui e aqui fica mais uma dica para vocês aqui tá da da eletrônica maxal digital lembrando que as tensões de vs e via não aparece tá começa a falar que tem curto então porque a tv não liga claro ele não liga fica só com o led piscando então cara não vai ter essa atenção então esse é o vídeo tá de hoje a tv de plasma 51 polegada tá aqui para orçamento não vou mostrar funcionando porque eu não tenho autorização para acusar a televisão porque o cliente não não entrei em contato com o cliente ainda tá esperando o cliente ligar para a resposta só que ele arrumar ou não tá quanto eu cobrei para uma série não vou falar porque tem muita gente não entende né você falar aqui bater achar que eu cobrei o dito para uma televisão então eu não não falar isso aqui tá e isso é mesmo uma dica tá bom e aí datar a mostrar para vocês é uma dica de hoje tá bom e aí ela aí ó ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e E aí E aí e E aí 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 E aí